O Royal Plaza Shopping é completo com você! Oi pessoal, hoje a gente veio aqui na My Laser, no terceiro andar do Royal Plaza Shopping. Eu vou conversar com a Laura para a gente saber um pouquinho das novidades e das promoções, tudo bem? Tudo bem, boa tarde pessoal, eu sou a Laura, secretária aqui da My Laser. Este mês estamos com uma proposta nova de promoções, a gente fez uma promoção para o Dia dos Namorados, decidimos prorrogá-la até o final de junho, entraram as regiões da axila, virilha total e perianal, contorno de barba e nuca para a região masculina. Hoje, um pouquinho diferente, a gente vai mostrar para vocês o procedimento na axila com a esteticista Caroline. Vamos mostrar um pouquinho? Tá certo, muito obrigada Laura, agora a gente confere então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou aqui na Carmen Steffens com um grande amigo que eu estava morrendo de saudade, John Ribeiro da DR Models, para a gente começar falando do The Look of the Year 2021, John, tudo bem? Tudo bem, saudades que eu estava no programa, estou aqui hoje num cenário diferente da Carmen Steffens, então está lindo, lindo. Vamos falar um pouquinho de The Look of the Year. Esse ano vai ser de forma online e de novo, né? Devido à pandemia, nas plataformas da própria Joy e aqui de Santa Maria nós estaremos, né? Buscando cada vez mais jovens que queiram adentrar para o mundo da moda. Me conta um pouquinho da seleção desse ano, John, das torcidas que a gente já começa torcendo desde agora, né? Qual foi o seu principal desafio? De novo um evento online. O que mais se espera do The Look desse ano? Como é que vem a tendência de beleza para esse concurso? Primeiro, beleza, vou começar para ela, que é quebrando todos os paradigmas. Isso aí é uma coisa que a Joy Internacional vem buscando e cada vez mais o mundo da moda, né, Janine? Então, assim, a gente está explodindo com essa busca aí, que vai ser de forma online, através dos jornais locais, da própria TV. E esse ano eu faço questão de levar alguns candidatos para a gente conversar lá e ver quais são as expectativas dele do The Look of the Year. E é uma maravilha conversar com eles, né, John? Porque a gente já faz um quebra-gelo para a entrevista no vídeo. Sim, porque eles ficam muito nervosos, né? Isso é bem dificultoso, assim, para o pessoal, principalmente, ter que falar, expressar um pouquinho de si dentro do The Look of the Year. Quem tiver afim de participar, pensando nesse ano, o nome do ano, o look do ano é meu. Como é que faz para participar? Vamos pelo canal da DR Memorias, que é o Instagram DR Memorias, e pela própria fanpage DR Memorias no Facebook, tá? E pelo meu telefone, que é o 981-26131. Eu aguardo vocês lá, tá bem? Pois vem toda uma maratona de preparação, né, John? Começa esse ano com várias entrevistas, e esse ano vai ser as entrevistas online, para o pessoal poder assistir todas as palestras, tendo dicas de como fazer apresentação, como é que está o mundo da moda, tanto nacional quanto internacional. Janina, esse ano vai estar top mesmo, assim, ó, vai estar divino. Eu acho que esse ano o Jean, o Kleber, a Nayana, estão, assim, ó, se gastando bastante aqui da região sul, para demonstrar o máximo aí. Vamos lá, Santa Maria precisa esse ano. Ano passado nós não tivemos, e esse ano precisamos de uma representação aí, de preferência negros, tá? Negros e negras, eu peço para vocês, venham, que o mundo está precisando de vocês. E a TV Santa Maria, é claro, está de portas abertas para receber os teus selecionados, os teus pupilos aí, nessa preparação com toda a torcida. É, isso vai ser muito bom, e aí, obrigado mais uma vez, Janina, obrigado à TV, como sempre aí, ao André, à Thaís, a toda a equipe que está sempre atrás, e aí, trabalhando conosco, né? Isso é muito bom, e a gente está trazendo aí várias novidades para cá, e se Deus quiser, aí, em breve, quando passar essa pandemia, vamos fazer uma seletiva, e vamos fazer mais seletivas, e fazer, trazer um pouquinho de Porto Alegre para cá, do mundo da moda. Isso é bem bom, assim, a gente tem projetos, já estamos articulando aí coisas. Agora, tu falaste antes em mundo da moda, como está o mundo da moda. A gente está num dos ícones fashions, né? Que é a Carmen Steffens. Então, vamos falar um pouco de moda, falando de Carmen Steffens? Sim, esse é para a CS Lovers, aqui de Santa Maria, da região, por favor, venham conhecer aqui a loja, ela está linda, o atendimento das gurias sempre é excepcional, e olha só, a gente está aqui com gelo, na verdade, que vem quebrando aí um pouco daquele paradigma, principalmente, pessoal, que olha os detalhes da Carmen Steffens, né? Todos eles são detalhados. Olha a pedraria, né? Numa mule diferenciada, as bolsas, e aí a gente pode pegar um pouquinho aqui, que antigamente nós chamávamos de animal print, hoje em dia é safari, é o que vem trazendo a novidade aí para esse inverno, para a mulher poderosa, para você se sentir aí bastante empoderada. E realmente, assim, a Carmen Steffens está de parabéns aqui. Vem conhecer as gurias, as consultoras estão sempre preparadas para atender o melhor possível vocês. Agora, uma dica, John, para quem está nos assistindo, que eu acho bacana as suas participações no Royal na TV, porque eu te exploro. Vai lá, pode explorar à vontade. Com que roupa fazer uma combinação perfeita, clássica, elegante, bonita, tanto do gelo, quanto do safari? Do safari. Hoje em dia, eu digo para as mulheres usar um preto básico, um vestido preto básico, ele cai muito bem, principalmente com esse tipo de bota aqui, porque ela é uma bota inovada, e realmente, assim, gente, ela é muito deliciosa de se usar. As mulheres já usaram, e até as próprias clientes da loja aqui, dizem que é muito bonito, e muito bom de se usar, e confortável. O importante é você estar linda e confortável, isso vale bastante a pena. Até com calças jeans, com calça de cetim, bastante está valendo esse ano, né? E também, assim, o couro. Gente, o couro veio muito, e o verde oliva é uma das tendências que tem vindo bastante aí, e vem quebrar o paradigma aí em 2021. E no gelo, como é que a gente pode usar? Um clássico? Clássico, gelo, eu vou muito com o preto também, eu sou muito do preto, black pra mim é ótimo, mas também vem a questão agora do xadrez, né, que tá em alta moda, e também a questão do quadriculado. Esse ano, a moda vem se inovando e trazendo cada vez mais, né? Nós saímos aí do verde oliva, do preto clássico, tá vindo muita coisa com pedraria, então a mulher consegue usar um vestido, uma calça de cetim, nada, com uma blusinha branca, e simplesmente só, até mesmo o próprio lenço, ele já fica maravilhoso. Cada vez mais aí as mulheres estão de parabéns. Vocês entenderam por que que eu gosto de convidar o John Ribeiro pra vir a brilhantar literalmente o Royal na TV, porque tem dicas maravilhosas, o moço entende de moda, entende mesmo, e traz as dicas pra vocês. Olha que lindo, tu ia combinar muito bem com uma dessas, hein? Olha aí, ó. Olha que linda essa bolsa aqui, por cima com correntaria, que é uma das novidades que se vêem cada vez mais, assim, ó. Tá muito linda e muito confortável com a mulher do dia a dia, mulher contemporânea que busca aí, né, estar bem na alta sociedade, não só na alta sociedade, mas em todos os aspectos. Com certeza, John, eu adorei as dicas aqui na Carmen Steffens, eu sei que a gente podia ficar aqui a tarde inteira, porque ia ter mais dicas maravilhosas pra todo mundo, mas eu vou te pedir pra gente falar em dicas pros homens também, pode ser? Vamos lá, aqui eu também tenho algumas coisas da Rafael, tá? Que é muito legal, os sapatéis dele, principalmente as mochilas pro homem contemporâneo, tá muito linda, tá muito lindo mesmo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá lentei as carteiras, tá bem legal, aqui tá valendo bastante a pena. Chegamos aqui no Teva, né, Dion, pra gente falar então agora de moda masculina, das tendências, né, dos bons looks, né, de como estar bem vestido pro homem. Um homem bem vestido vale mais, um homem bem vestido vale mais que dessa. Fica assim, bordão aí. Pessoal, na verdade, assim, sem soma de dúvidas, a Teva realmente, ela sempre vem inovando, e olha aqui, a gente tá aqui na Teva, e eu, como eu havia falado, né, tanto pras mulheres quanto pros homens, o xadrez tá em alta nesse inverno, eu acho lindo. Olha aqui que lindas camisarias dele, cada vez mais. E os tons gelo, que a gente havia falado, né, então, um casal bem arrumado consegue, como também segue o clássico preto, tá, e voltamos pro verde-oliva, e aqui eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Olha lá, nós temos os suéteres verde-oliva, como também nós temos as jaquetas verde-oliva. E realmente, a Teva, ela vem cada vez mais inovando aí na moda masculina, e é com exclusividade. Além disso, eles fazem sobre medida, os funcionários estão sempre prontos pra atendê-los, tanto pelo WhatsApp, como também pela própria rede aqui, é cada vez mais. Eu sou um fã do Tevon, realmente, assim, há muito tempo, né, tenho dois ternos e sou bem feliz. Aliás, roupa sob medida é um luxo que todo mundo deve se permitir pelo menos uma vez na vida, né? Sim, porque hoje em dia, assim, ó, realmente, a gente precisa, e o Tevon tem isso, isso é muito bom, né, ele faz sobre medida, e além disso, você consegue selecionar pro seu terno, pro seu esmoque, pra casamento ou pra formatura, além disso, a linha que vai, e os botões. Isso são coisas que somente a Teva com exclusividade tem. Nossa, o acabamento perfeito. Perfeito, não, e além de sobre medida, fica elegante, fica bonito, né, e eu acho muito legal, cada vez mais a moda tá abrangendo um mundo masculino. Ainda bem, né, João? Sim, sim, isso é muito bom, e além disso, o Tevon, além disso, ele tem um espaço muito bonito, e cada vez mais, os ternos deles também, assim, ó, são impecáveis, e marcas exclusivas, isso é importante, né, Janine, cada vez mais. E, como eu digo, os homens que não conhecem o Tevon, venham pra cá, conheçam, os consultores estão à disposição de vocês aí. John, eu não vou, tu não vai passar a batida aqui na Teva também, se teve dica pras mulheres, eu quero dica pros homens também. Vamos lá, então a gente pode mandar aquela calça jeans que você tem, ou venha aqui no Teva, que os guris vão certamente arranjar uma calça jeans pra você, não muito larga, uma calça ajustadinha, bonitinha, principalmente pro homem que pode usar. Eles estão com uns casacos de lã batida muito linda ali na vitrine, tá cada vez mais lindo, assim, ó, a coleção deles, e uma camisa bem postada no homem, tem de vários estilos aqui, cores, principalmente eu que gosto muito do rosa, né, tem aqui no Teva uma exclusividade deles, com marcas exclusivas, né, então um homem muito bem, além disso, eles têm calçados aqui, isso é muito importante, vale bastante a pena. Eles têm os sapatos pra mocacin, sapato pra casamento, sapato pra formatura, e assim sucessivamente, você vem conhecer o Teva, com certeza os guris vão estar aqui prontos pra atendê-lo. Já sai com o look completo. Completo, completo, aí já passa aqui na loja vizinha que nós estávamos, ó, casal perfeito, assim, ó, pras noites aí de Santa Maria, principalmente aí, nós vamos voltar em breve, né, mas as reuniões estão acontecendo, os trabalhos estão acontecendo, a vida está acontecendo gradativamente, né, mas as coisas estão valendo bastante a pena, e um homem bem arrumado vale por 10. Nossa, homem e mulher bem arrumado é tudo de bom, né? Agora, eu lembrei de homem e mulher que tem que estar bem arrumado, que tem que estar bem vestido, que tem que estar gato, que tem que estar gata, pro The Look of the Year, vamos retomar? Vamos retomar o The Look of the Year, não esquecendo, pessoal, ó, dica número 1, vou dar uma dica aqui, pessoal, sempre fazer tudo por internet, nós entramos em contato com vocês, vai lá no site do The Look of the Year Brasil, você vai se cadastrar, o pessoal lá de São Paulo, o Jean vai estar assistindo juntamente com a Lilian, analisando cada perfil, tá? Não se tem seletiva direta, de conversação, aquela aglomeração, não se existe no The Look of the Year, tudo é de forma online, né? Dica, camiseta branca, calça jeans, o pessoal do The Look of the Year, tá? E sorriso no rosto, mesmo com a máscara, tá? A gente consegue, os olhos valem muito, né? A partir de que idade tem um teto de idade pra participar? 16 anos ao infinito aí, ó. Não, e não tem problema, às vezes as pessoas falam, os plus size não estão, os plus size continuam sendo o seu personagem por The Look of the Year, eles estão sendo analisados, ah, eu tenho 32 anos, eu tenho 25 anos, você acha? Não, vai lá, testa, o pessoal vai analisar o teu perfil. Nós temos tantos perfis comerciais, que é o importante, como perfis passarela, né? E hoje em dia, agora, com toda essa questão da pandemia, tudo é online, e a forma de passarela tá caindo por terra. Inclusive, eu aproveitando, falar do São Paulo Fashion Week que vem aí, e que traz modelos de look of the year aí, já pra novidade desse ano. Tudo online, tá, pessoal? Então tá, John, muito obrigada pela participação nesse Royal na TV, né? Dessas dicas que a gente pode dar pra quem tá em casa, nos assistindo, e eu sempre digo, é dica com quem entende do assunto, e eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu amigo. É verdade, é isso aí, vamos estar sempre junto, e quero convidar vocês aqui, ó, vamos marcar no TV, pra vir dar uma dica de presente do Dia dos Pais. Aproveitando o pessoal pra chamar aqui, pra vir no Royal, e dar uma assistida na exposição da UFN, que tá linda, em breve tem o Manuel Frantz aí, que é um dos promissores, você tem assistido ali no Instagram. Beijo pro Dr. François, que te mandou um beijão, que em breve tá aí ele e a Amandinha, que te mandaram um beijo, um beijo pro pessoal de Rosário do Sul, que tá nos assistindo lá, tá bom? Pra Cleusa, pra Tanise e pra Estela. Um beijão. Até mais. Beijo pra vocês, beijo pra todo mundo que assistiu mais uma edição do Royal na TV. Outras informações, outros produtos do Royal Plaza Shopping, você confere na vitrine, no site do Shopping, e nas redes sociais do Royal. Até o nosso próximo programa. O Royal Plaza Shopping é completo com você.